Vai rolar, hoje é festa, eu amei, vem, querida, até o conhecimento, chega aí, pode entrar, quem tá aqui, vai, não caça, chega aí, pode entrar, quem tá aqui, vai, não caça, hoje é festa, eu amei, pode aparecer, vai rolar, hoje é festa, eu amei, vem, querida, até o conhecimento, chega aí, pode entrar, quem tá aqui, vai, não caça, hoje é festa, eu amei, vem, querida, até o conhecimento, chega aí, pode entrar, quem tá aqui, vai, não caça, hoje é festa, eu amei, vem, querida, até o conhecimento, chega aí, pode entrar, quem tá aqui, vai, não caça, hoje é festa, eu amei, vem, querida, até o conhecimento, chega aí, vai, não caça, eu amei, 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 não caça, eu am Tchau, tchau 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 Tchau